Quem não faz, toma, quem não faz, toma. Quem não faz, toma, quem não faz, toma. O que tem, quem não faz, toma. Tomarinho hoje! Pela primeira vez um grego vai para a semifinal do Austrália Open. O T-T-T-T-T-T-T-Tspaz vai jogar contra Rafael Nadal. Hoje tem resultados do Campeonato Inglês com Denis Mota e Campeonato Francês de Bônus. Novidade, marido da rainha da Inglaterra com 97 anos atropela uma mulher e não para pra socorrer Hoje começa Libertadores Primeira vez que Miss Brasil terá transexual Corinthians e São Paulo tentam chegar na final da Copa de São Paulo hoje Impa revela, porque é bom dar uma chibatada logo pela manhã Guardiões colocam o prefeito contra a parede, que não faz Toma Ai meu Deus, agora eu quero falar com a galera que curte NFL como eu curto A maior liga de futebol americano do mundo Eu tô falando do álbum de figurinhas oficial da NFL 2018 Toda emoção da NFL num álbum incrível São os maiores craques de informações, curiosidades dos 32 times Além de figurinhas dos maiores comentaristas brasileiros da NFL Chique, hein? Chique demais E aí, tá pronto pra participar? Quem aí já tá muito louco? Tá pronto pra participar do jogo? Álbum oficial de figurinhas Panini Da NFL 2018, toda emoção da NFL Álbum incrível Aliás, já tá o Super Bowl A data é dia 3 de fevereiro Vai ser a grande final do futebol americano Os dois caras, os dois times campeões das conferências Disponível nas melhores lojas Bancas e loja Panini.com.br Se você tem curiosidade de saber A cara do bonitão marido da Gisele Binten Tá lá o Tom Branks Não é Tom Hanks É Tom Brad Tom Hanks é outro Será que ele vai ganhar o Tom Branks? Você que é vagabundo, mano Será que ele vai ganhar mais um anel esse ano? Vai ganhar outro Ele já catou o anel pra caramba Ele já tem seis, né? É seis? Ele vai pegar o sétimo anel? Eu tive o sétimo guardião O sétimo anel? Será que ele vai mostrar pra babar? Não, para com essa maldade Não é maldade Mas eu vou torcer pro Rams 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 Hein? O time do chifrudo lá Rams Rams É muito sotaque Eu vou torcer pra esse outro time Ele ganha muito anel Deixa o outro ganhar um anelzinho também Mas a menina quer que ele ganhe Pra ela poder usar o anel É isso aí A babar Não, não, não Eu vou torcer pro outro time É troca de anel, né? Tem o cara lá que é o ferradão Nesse Rams aí É Que eu quero ver ele ganhar o anel Rams Rams Falando nisso Falando nisso Falando no que? Vai Pode ir lá no nosso Instagram Que tá A gente vai sortear um álbum De figurinha completo Da NFL Completo? Completo Olha que legal Você tá de brincadeira Vem junto com o anel? Vem junto O anel não vem, né? Não compra o anel? Não compra o anel Mas o cara pode ganhar esse álbum E curtir o Super Bowl Já com o álbum completo na mão É, porque é importante Você já curte o dia 3 Que é a final Vai ter show do Marron 5 No intervalo do Super Bowl É um espetáculo, né? E aí você já vai acompanhando tudo ali pelo álbum É muito bom Então é no nosso Instagram Resultado hoje No final do programa Tá certo Deixa a Poderosa Isis falar aí no seu microfone Que o dela parou agora O japonês O japonês você não presta pra nada Nem no programa de lá Nem no programa de cá E filha da mãe Atrapalha tudo mesmo Oi O Poderosa Isis Dá o número do Zap Por favor Vai lá 98333-89-89 Além desse prêmio que o Negão falou Tem mais algum, né? Não sei se tem outra coisa Tenho Vou colocar um par de ingressos Do Stone Temple Pilots Com o Bush Ó Ó Vou dar um par de ingressos agora E o Ricardinho vai falar Como ele quer receber esse ingresso Eu quero pelo WhatsApp Pelo Zap aí? É, isso aí Então vamos bombar o Zap O Zap qual é o número? 98333-89-89 Vou dar par de ingresso Do Stone Temple Pilots Do Bush O show, se eu não me engano É fevereiro 14 Pergunta pro japonês Que ele sabe tudo Ele sabe tudo Aí tá aí, bisnaguinha É 14 de fevereiro, não é? E é o seguinte, Toto Alana 14 de fevereiro No Crédio Carrol, Ricardinho E pra concorrer É muito fácil Muito fácil A Poderosa já deu o número Repete aí mais uma vez 98333-89-89 É só você falar Que você quer ir no show Do Stone Temple Pilots Do Bush E também Na mesma mensagem Você participa Do nosso quadro Troca-troca Troca-troca E hoje o tema é o seguinte Coisas que você pode falar Em duas situações Ou no sexo Ou no velório Sexo e velório Quer alguns exemplos? Sexo e velório? Tem exemplo Tem exemplo Começa Tem os caras que tem muito sexo E também tá indo pro velório Vai lá Chorar Não vai trazer ele de volta Não adianta chorar Não rir que pega mal Deixa eu fazer um carinho Antes de enterrar Eu não entendo Até ontem ele tava vivão Ele tava tão feliz É boa Esses são alguns exemplos Certo Daí pra você participar Você entra aqui no zap Fala se você quer ir no show E dá um exemplo aí de coisas Que pode falar no sexo E no velório E vale par de ingresso Do Stone Tempo Pais Isso aí E do Buxo Fechado? Ô Denis Mota As aulas estão voltando E que tem filho que nem eu Que nem você Sabe como é difícil Material escolar Lanchinho É uma grana É Tatuana Mas ainda bem que junto com a volta As aulas voltam quem? As ofertas arrasadoras Do atacadão É tem os cadernos Forone De vários tamanhos e modelos Tem lápis Canetas As borrachas Corretivos Lápis de cor Das marcas Bic E também Faber Castel É e pra aula do lanchinho Tem bolinhos Dana Maria Vários diversos É uma delícia Aquele crecheado É uma delícia Bolinho Dana Maria Vários sabores Diversos sabores Tem bisnaguito Da Puma Barrinhas de cereais Da Nutri E muito mais E o melhor de tudo Com aquele precinho Que é 10 É verdade Tô falando do atacadão Volta as aulas Atacadão Economia aprovada Em todo o Brasil Atacadão O lugar de comprar barato Eu quero almoçar Com a galera do atacadão Hein Caju Filha da mãe É Desde o ano passado Desde o ano passado Eu tô tentando almoçar A gente quer fazer uma amizade Pá Quero tratar uns podrutos Lá de graça É perto da sua casa Também Mas tem onde onde Você for Tem atacadão Vou atravessar lá no tamboré Vou de sacola De sacola Você tem que ser gentil Com os caras Você quer lá me pedir presente Não Vou pedindo nada Mas se quiser mandar É nóis Um grande abraço Todos de brincadeira Um grande abraço Pra galera do atacadão Mensagem Vanil Do Capão Redondo O que que tem o Vanil Já pode enterrar Uma Vergonha Já pode Enterrar E tem outra mensagem Essa não é Do Troca Troca Do Roberto De Salto De São Paulo Falou o seguinte Ricardinho Pequeno Polegar Acompanhamos todo O repeteco das férias E fiquei falando aqui Show sem tatola E quem não faz Falta É um bom programa E é um bom nome Tá certo Deixa eu falar uma coisa Eu queria falar desse avião Que caiu hoje Com o argentino Com a gente Jogador de futebol Ninguém sabe se caiu Ele sumiu só Provavelmente caiu É provavelmente caiu Mas assim Ele sumiu Até então Ele tava É um jogador argentino Chama Emiliano Sala Ele foi vendido De um time da França De Nantes E tava indo Pra um time da Inglaterra Cardiff Eu não sei Como é que é Cardiff O Cardiff E no meio do caminho Era um avião particular Ele tava indo Com o empresário Mas não sei quem Sumiu Aquele canal da mancha A hora que atravessou Sumiu do radar Sumiu o avião Aí começaram as buscas Acharam até uns troços Boiando na água lá Mas ninguém entendeu O que que é Se é parte do avião Enfim Ninguém sabe o que aconteceu Mas provavelmente morreu Detalhe A gente tá falando de um avião Normalmente a gente acha Que é um avião de carreira Que tem trezentos É um avião monomotor É, tinha quatro caras Dentro do avião Quatro caras dentro do avião Então é perigoso E caiu entre a França e Inglaterra No canal da mancha Meu Deus do céu E aí é uma loucura isso E ele não tinha Ele ia se apresentar ainda Que é capaz de ser contratado Meu Deus do céu Nem gastou o dinheiro que ganhou O pai tava desesperado Já por causa dessa história E é muito doido Ficou Não arrumou seu microfone? Não? Ô Cidade Filha da Mãe Arruma o microfone da Poderosa De brincadeira E aí O Cidade já tá lá em Mogi Já tá em Mogi Você quer falar o que? Tem jogo hoje Tem jogo hoje Tem da Copinha Eu ia falar Só pra acabar o lance Desse moleque Que ele postou a foto De despedida do time E ele colocou assim Na legenda assim La última Só isso Meu Deus do céu Só isso ele colocou La última É triste o moleque bacana Tomara que não tenha acontecido nada Mas é difícil não ter acontecido nada Negão Jogo hoje Hoje é da Copinha Hoje tem São Paulo e Guarani Daqui a pouco Dezenove e quinta Deve estar começando Onde é o jogo? Ela em Araraquara Torcida única Só São Paulino vai ver no estádio Só São Paulino Vai ser a final Sempre no Pacaembu E como vai fazer com a torcida? É uma boa pergunta Ninguém sabe ainda Tá todo mundo torcendo Pra não dar esse final Se você tivesse vindo ontem Você saberia Eu tava procurando a lua Eu tava procurando a lua Aquela lua de novo Nossa, aquela lua de sangue Rapaz Ela é linda Eu fiquei lá olhando pro céu Fala Ninguém sabe Ninguém sabe Ninguém sabe Ô Denis, fala comigo aqui Eu tô nervoso, mano Tô muito nervoso Não, não fica nervoso Eu vou te falar Não aguento mais Todo mundo reclamando Lembra daquele pijama Que o Tiago Abravanel deu? Sei É o que? É o tijama O tijama Eu botei no armário lá em casa Tava tudo mofado Ô Lígia, Thiago Quero um tijama novo Tava mofado Mas não é culpa do pijama Culpa é do armário A culpa é do armário Que é uma porcaria E a sua parede é pior ainda Porque tá na época de chuva O que você tem que fazer? Você tem que impermeabilizar com SICA S-I-K-A Impermeabilizante Com tecnologia suíça Você vai lá Aquela do Triângulo Vermelho Vai no Home Center Compra que você vai resolver Pro seu problema na hora E seu pijama não vai estragar Tá de brincar Ô Thiago Manda um tijama novo Que a SICA já mandou o podruto Que vai ficar bonito lá em casa Vai ficar tudo arrumado Na hora de construir De reformar É SICA É SICA A empresa líder mundial em impermeabilizantes Não aceite outra marca Tá bom? É a líder mundial em impermeabilizantes Não aceite mesmo Tem que ser SICA Qualidade suíça na construção Não vai ter mais problema Na hora da construção Grande abraço também Pra galera da SICA O Rodrigo O Rodrigo Tá sempre ouvindo a gente Tá sempre na sintonia O seu amigo bonequinho de cera O Dudu Camargo Dudu virou evangélico É mentira isso ou é verdade? Não, ele mesmo falou Se é mentira Ele que tá mentindo Ele mesmo falou? Glória Ele já era meio bobão Agora piorou então Então, ele falou que agora Ele se envergonha Das coisas que ele fazia É, não pode Agora me fala uma coisa Ele gostar de beber De fazer uns negocinhos ali Como é que vai fazer essas coisas agora? Agora vai ficar esquisito Ué, como é que vai fazer? Como que vai fazer? As coisas que ele gostar de fazer Ele falou que agora Eu tô deixando Só tô comentando Falou que agora Ele é uma pessoa melhor Ele não bebe mais Não faz mais nada de errado Fica aqui Tomara que seja mesmo Uma pessoa melhor E que isso aí seja Pro lado bom da vida dele Aí o SICA falou Que gostava dele Quando ele dançava Não pode dançar? Porque é evangélico Então, ele falou que tá mudando As coisas que ele fez Ele tá na transição A transição sempre é complicada Ele ainda precisa se ajeitar Transição é complicada Fala Mensagem Cris Garibaldi É No sexo e no velório Nossa Morreu tão cedo Muito bom A gente tava falando De Corinthians de São Paulo O Humberto mandou uma mensagem A gente não tem certeza Que se ele tá certo Mas com certeza Ele sabe mais que a gente Falou que o time Que fizer a melhor Campanha na Copinha É o mandante do jogo Daí é o que vai ter torcida Aí o outro Por enquanto Esperando pra bater Não O outro O outro não tem torcida O outro não tem Não tem Não tem Tem que ter um critério O critério é a melhor campanha Tudo bem Por enquanto É o Corinthians Então se o Corinthians E o São Paulo Ganharem hoje É a torcida do Corinthians Se o Corinthians empatar E o São Paulo ganhar E o Corinthians Não pode ser É não pra cair em mim É Fala aí negócio de jogo Vídeo show acabou Ou não acabou Morreu Ninguém sabe Acabou Acabou Tudo bem Acabou Só que o Flávio Rico O comentarista de televisão Falou ontem Que a Globo Tá pensando em voltar Ele como um outro Programete A marca é muito forte A marca é vídeo show Talvez não seja Como era antes Mas eles vão Reviver ali Reviver o programa Pra ver se consegue Ainda alguma coisa Mas não sei O que estão falando também O que tem notícia É que Que o Maurício Meirelles É pé frio pra caramba Isso aí Ele é pé frio Pode falar Se montar um negócio Não chama o Maurício Meirelles Pra ser sócio Por que Ele postou isso A única coisa que dá certo Pra ele É o show dele O webbullying Que ele faz aqui Aqui no Rio Aquilo lota toda semana Agora o que ele participa Pô A cabeça de corpo Ele mesmo postou isso Ele falou isso Ele do CQC Pânico E agora Ele derrubou Três programas O que estão falando aqui Provavelmente Pode ser que a Ana Maria Braga E a Fátima Bernardes Vá pra No horário da tarde Certo E talvez a Fernanda Gentil Venha pra amanhã E o bem-estar O bem-estar já era Acabou Não fala assim A Globo já anunciou Que acabou Mas acabou Já acabou em várias praças Eles só tão Naquele desfribilador Porque Como é que fala Desfribilador Aquele negócio De choque nos peitos Mas aí assim Aí ficaria O jornal dali Pá Fernanda Gentil Correga um caidão Esburra pra lá E acabou E o Alok Que tá em lua de mel É o DJ Lá famoso E quebrou Corrida Sofreu um acidente Sofreu um acidente No wakeboard Ele tava fazendo wakeboard E ele sofreu um acidente Quebrou o pé Mas a mulher Quebrou o pé Quebrou o pé É cara Quebrou o pé Bem na lua de mel Não precisa usar o pé O pé não precisa Você que pensa Pra que você usa o dedão Fala por você Eu não uso o pé pra nada Desculpa aí É bom Cada um com seus problemas Quem não tem outra coisa Eu não uso o pé Pra fazer gol de bola parada Você tá sobrado Por falar Vão começar a me ofender Não Vão começar a me ofender Por falar em lua de mel Tem uma mensagem aqui Do Sérgio Vulcano Sérgio Vulcano Aquelas coisas que se pode falar No sexo e no velório Vai lá Pode acreditar Ontem mesmo ele tava tão vigoroso Só que não Hoje tá destruidinho Treino é treino Jogo é jogo Jogo é jogo Com a Wizard Nada vai impedir você De aprender inglês Agora É verdade Até em suas horas livres Você poderá aprender o idioma Matricule-se Ganhe uma assinatura Do Telecine Play Mais Kit Pipoca E fique fera no inglês Delis Mota Muito bem Ó Apareceu Ó Tá vendo O Kit Pipoca Vem com um pote de pipoca Ó que legal Pote de pipoca Dois copos E uma almofada Pra pôr tudo isso Olha que legal É aquela almofada Que cabe nos bagulhos Tá ligado Entra no Facebook Da Wizard São Paulo Que tem foto Facebook.com Barra Wizard O ponto oficial Então chega De desculpinhas Chega de falar Em falta de tempo Ou de dinheiro Faça algo realmente Importante na sua vida Matricule-se na Wizard Vai falar inglês O Wizard Você Bilingue Ricardinho Gol Gol de quem? Gol do São Paulo 1x0 Contra o Guarani Cinco minutos de jogo Esse time vai ganhar título Esse ano Esse time Segue o líder Segue o líder Segue o líder Está certo disso É o campeonato É o paulista É verdade Mais uma frase Fala Mais uma aqui Do Paulo Brasil De Guarulho O que ele falou? Não deu nem pra fazer Um boca a boca Olha É verdade O que é casal Marimar Marimar É o Neymar Com a Marília Mendonça Mas é mentira Ele está cutucando mesmo É aquela ex-mulher Do Kevinho lá Que eu não lembro o nome dela agora Quem é o cantor? O que acontece? O Neymar Ele está numa fase Sorto Tipo Tipo sorto Se parecer eu pego É Tipo Tipo Dô like em todo mundo E aí A Marília Mendonça Está toda bonitona Aí ela curtiu uma foto Falou Nossa Está gata E não sei o que Aí começaram a fazer Essa brinca de Marimar Só que ele está cutucando Mesmo é a Duda Castro Quem é a Duda Castro? É uma moça bem bonita Que era a ex-namorada do Kevinho Aquele que foi aquele lá E diz que ali Ele curtiu duas, três, quatro, cinco fotos Na sequência Mandou o olhinho Mandou o olhinho Já mandou os embolos Ali diz que o negócio está fritando Mas assim Ele está lá E a Bruna Marquezine Não está nem aí Porque ela está de casa nova Como assim? Comprou uma casa nova Casa a casa mesmo? Casa onde se mora Tem quarto, sala, cozinha Banheiro, chacarga Lá sua A dela tem 18 banheiros Piscina Pra que tu? Tem jacuzzi Saula, piscina Churrasqueira Quanto ela pagou? Não rebelaram Mas a casa tem 900 metros quadrados Imagina o que tem Onde é isso aí? No Rio de Janeiro Condomínio fechado Na Recreio dos Bandeirantes No Rio de Janeiro 900 metros quadrados? É da casa No fim do Rio de Janeiro No fim não é a parte Que ela se esconde lá Com 900 metros quadrados Tipo metade do Rio de Janeiro É a casa dela E aí ela está com a casa nova Até a barra Até a barra É da barra Ao Recreio Falou que está sossegado Agora que o Neymar Que se deu E ela morava com os pais É verdade? Morava com os pais Quantos anos ela tem dele? Você sabe? Deve ter uns 23 Sabe poderosa Você não sabe? Uns 23 Não arrumaram teu microfone? O que que é? Deu zica mesmo? Isso é zica mesmo Tem nego de olho e você O que que você ia falar Da Sasha? Pega legal A Sasha está no Brasil Estava de férias aqui A filha da Tchucha Eu não sou fofoqueiro Eu não gosto de Eu não sou fofoqueiro Estou sabendo é A Sasha Recebi um inbox Falando dela Ela veio passar as férias No Brasil Está com o namorado dela Na praia Os caras ficam tirando foto Dela na água Tipo a Sicarelli Lembra? Olha a da Sicarelli Naquele benção Você é maldoso Ela não fez nada na água Eu não falei nada Eu só falei Tipo Sicarelli Dentro d'água Lembra de quem? Quando você fala Dentro d'água No mar Você lembra de quem? Sicarelli Eu vi uma foto Nesses sites de Fox Que eu não gosto de ver Estava lá só a cabecinha Dos dois pra fora no mar Eu falei Foi site de fofoca Ou aquele que começa com um X? Não De fofoca Não Desvindo Não Não Eu achei que era o site da Xuxa Pô Do X é da Xuxa É da Xuxa É o site da Xuxa Fala Mais uma frase Que frase do que mesmo? É coisa que você pode falar No sexo Ou no velório Beleza Paulo Rocha Pô Ele estava respondendo Tão bem ao medicamento É muito boa A virada já passou Mas na Fiat Os preços continuam Do ano passado São os modelos de 2019 Com preço de 2018 E tem mais que 10% de entrada E saldo em 60 meses na Fiat Olha as ofertas Fiat Argo A partir de 42.990 O Mobi A partir de 36.990 É menor consumo E maior economia Em qualquer destino Tem o Fiat Toro Bônus de até 18 mil reais No seu usado Olha que legal Pro Fiat Toro Então não perca essa oportunidade Vem correndo pra Fiat E faça um test drive No trânsito A vida vem primeiro Vai comprar um carro zero Compre um Fiat E arreche 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 Tag negão Tá, tá Respondendo medicamento Dá Eu já não tenho mais ideia pra isso Gente Qualquer hora Embarco Fala desse Não Lá na Austrália Tá rolando aquele aberto de tênis Lá, né A Austrália Open Isso, aquele aberto de tênis Um dos maiores torneios Um dos maiores Torneios de tênis Só que não E é um grande slam É o primeiro É o primeiro Esse negócio tá ferrando O que que é um grande slam Delis Mosa? Sei lá, é um torneio Que vale um monte de dinheiro Vale um monte de dinheiro Mas é uma disputa Entre dois adversários Entre as pessoas que jogam tênis Normalmente sim São dois, um de cada lado E que isso é a disputa De cinco sets Você tem que fazer três Ah, é isso que é grande slam? Num torneio normal Você faz dois E vale mais pontos Né, a disputa é melhor de três Você faz dois Ah, é isso que é grande slam? Ali é melhor Se você não fizer três, véi Ah, eu sei que eu sabia dos três Tinha que ser três a dois E tem mais coisa, né? Vale mais ponto Vale mais ponto O cara que foi campeão O cara que foi campeão ano passado Esse ano Ele tem que defender Ele tem que defender Ele só tem a perder Ganhou do Federer E ontem ganhou de um outro tonto lá E agora vai pegar o Nadal A quinta-feira O jogo é seis e meia da manhã É melhor Meu Deus Isso é monstro Não, mas é a primeira vez Que um grego passa Para as quartas de final E aí tem chance até de ganhar Eu achei legal Ele joga muito Hoje começa a Libertadores E aí, quem joga? Ah, graças a Deus Coríntios joga o Coríntios esse ano Não vai disputar Estou balançando Para você Tua Sim, Cardio Esse ano a Libertadores Não tem o Coríntios Não tem o Coríntios A Libertadores não tem o Coríntios A Libertadores que perde É, mano O jogo Deu fim do Equador Contra o Nacional do Paraguai O Delfim Tarece o Coríntios Lá em Manta No Equador O São Paulo estreia de A6 Contra o Teleris Da Argentina Teleris? Como é que o Teleris Sai o Corinthians não E tem um negócio Que ainda está no ar Talvez o campeão Da Libertadores Não disputem o Mundial Esse ano Por quê? Porque talvez não tenha o Mundial Ave Maria É mesmo, né? Então o Palmeiras Não vai ser campeão esse ano Porque vão reformar Vão reformar E talvez seja de 4 em 4 anos Ah, não É peria graça A FIFA tem dois produtos Que ela pôs a mão E estragou o negócio Primeiro foi o Mundial E outro Aquela Copa das Confederações Ela não sabe o que fazer Com esses dois Estraga o bagulho Todo ano tem um Joaquim no final FIFA, né? FIFA Meu, botou a aldeia Pra que ela pôs a mão Apodreceu Deu até um torneio De verão Vaga Deu um torneio de verão De dois mil Aí pro clube Foi só coisa a mão Estava indo tão bem, né? Estava indo bem Você tá falando do primeiro Que foi campeão Não, eu tô dizendo De 1951 não, animal Ah, pronto Ele falou o primeiro Já vi Vocês estão rápidos Paola Oliveira Ah, meu Deus Ela Quando eu falo Paola Oliveira Você lembra da cortina? Eu não consigo Lembrar do rosto dela Aquela foto de busan Eu não consigo Ele assistiu um filme E ela de zebra? Você viu ela de zebra? Eu não vi, Ricardinho Não? Tem aí agora? Tem nove E tem um filme Toca o barco É que eu vou ver a foto Tem um filme da Paola Oliveira Com o Genequine também Que é legal Bom, vocês são muito Pensador Como que pensador? É muito bom Gabriel Sou o Gabriel É informação isso daí O que acontece? Paola Oliveira namorava Um cara que tinha uma papinha Não é o apelido dele Não sei o nome dele Não dá pra ser É diretor da Globo Foi marido da Débora C Calma, Ricardinho Calma Pera aí, velho Eu vou chegar aí Olha a foto da Paola, velho Só pra te avisar O pariu não é palavrão O palavrão é a primeira frase que eu falei Então, o que aconteceu? Ela era casada com esse Rogério Alguma coisa Que é papinha É um diretor lá que já papou todo mundo É isso, é isso É, separaram Acabou Tem orelha grande pros lados, não? Não, não sei como é que é, não Que coisa impressionante, hein, Denis Mota E ela separou E o Sampaoli, já saiu do Santos, não? O Sampaolo teve uma reunião hoje com o Sampaoli Você falou Sampaolo Você tá achando que é o Sampaolo, mano? Tá de louco? O Sampaoli fez uma reunião hoje com o Pérez Com o presidente do Santos Pra falar, e aí, o que tá acontecendo? Porque agora também saiu o Dodô Que era emprestado Foi pro Cruzeiro, hein? Isso aí, o lateral esquerdo Aí o Bruno Henrique foi embora Aí eu não sei que chave O Henrique já foi também? Já chegou no Flamengo E o Rodriguinho também chegou E o Rodriguinho já chegou no Cruzeiro também Rodriguinho no Cruzeiro? Chegou no Cruzeiro? Os time tão ficando forte E Maquinhos e Gabriel no Cruzeiro também Pra também equilibrar, né? Eu tava vendo aquele troço lá ontem Como tinha aquele lá da Esporte TV a noite lá? Papos Amigos lá? Bem ali, bem ali E aí o Carilli lá falou que O Keno tá perdidinho lá Onde ele tava lá Onde é que ele tá? Pirâmides Pirâmides É, nesse time aí E aí falou que Falou que o Keno tá pra lá e pra cá E que aí acha que ele vai ser transmitido Porque eles não pegam o Keno de volta Já pensou o Keno? Não, aí É, tô falando sério Ele falou O Keno fica lá Ele foi contratado por um ministro O ministro saiu, não sei o que Tá dando uma confusão, né? Daqui a pouco o Keno É verdade, ó É Chinesa Essa história é maluca, hein? Não, deixa eu fuçar na rede primeiro Depois eu vou falar dessa chinesa Que parou de ouvir voz de homem Fussada Não entendi Depois você me conta Fala, Ricardinho Irmã Zuleide Toda vez que alguém me manda nude do nada Eu fico imaginando que a pessoa mandou pra várias pessoas safadas E eu tô incluída nessa lista de pessoas safadas Que ela mandou nude de porra É isso, é É isso Muricy Ramalho É E aí, pessoal Tudo em ordem? Ah, para É tipo um padrasto Tipo um padrasto Fábio Porchat Agradeço muito a oportunidade que tive com o talk show na Record Me mostraram o Fábio que eu não conhecia E as pessoas também acabaram descobrindo Agradecendo depois de um tempinho aí Agora deixa eu te falar Ele parece que ele tá negociando com a Globo, né? Pode aparecer na chamada, né? Ele tá negociando com a Globo, né? Não, mas ele vai fazer umas coisas Eu acho que sim Na chamada do Tanwar ficou engraçado ele, né? E ele já tá fazendo uns negócios de canal pago aí Acho que é Discovery Ele se vira Ele tem coisa pra caramba Maurício Meirelles Amanhã já vejo reportagens O que demora mais? Preencher 48 envelopes de dinheiro Ou esperar na fila do Boca de Caio? É ridículo Mas faz sentido Bruna Marquezine Delicious Eu e a Priscila Alcântara amamos a Maísa Daí a Maísa respondeu Eu não preciso nem falar o que eu sinto sobre vocês duas E que a gente precisa se ver, né? É Ela tá levando a Maísa pro Mal Caminho Tá O pai da Maísa tem que abrir o olho Eu tô com o Denis A menina é pura Vem lá no Raul Gil Vem lá no Raul Gil O Silvio Santos dá todo o carinho como um pai pra ela E agora ela fica levando a menina pro Mal Caminho, Fernando Noronha É do Carrossel E daqui a pouco tá levando ela pra Globo Mentira Até pra comer pizza na casa nova vai levar Mentira É, Maísa Ronaldo Giovanelli O maior goleiro da história do futebol mundial Só acabou Peraí, só se for pela cabeça, né? É que a cabeça dele parece um... É um caixa d'água É um Globo, né? Irmão do Rubão Parece uma caixa d'água, vai Palmeiras segura Dudu E o Corinthians não consegue segurar o Romero? Ah, é verdade Mas não quer Já foi É diferente Será que não quer? Não, o Corinthians queria Mas o Romero faz um ano que o Corinthians tá oferecendo e ele fala Ah, depois, depois, depois Mas é o empresário que quer o dinheiro de volta É o empresário que quer o dinheiro de volta Mas o Corinthians segurou o Cássio e o Fagner É, renovaram o outro Já renovaram É, tudo certo É, a vida segue É isso aí É, e o Romero já fez muito pelo Corinthians Tem que agradecer ele quando ele sai Não tem que xingar nada Traz o irmão dele, porra Deixa ele embora, traz o irmão É igualzinho Ninguém vai perceber, né? Ninguém vai saber quem é Paulo Coelho Se uma coisa continua na sua cabeça Vá pra essa coisa E pague o preço É É claro Esse Paulo Coelho não sabe nada Sabe tudo Repete Repete a frase Preste atenção Igual ditado Repete Repete a frase, por favor Se uma coisa continua na sua cabeça Vá pra essa coisa E pague o preço É claro É isso É esse Paulo Coelho não sabe nada Cala a boca e segue a bateria José Simão É José Simão E os bolsonaristas me pedindo respeito Quando eu chamava a Dilma de Dilmanta E o Lula de Pato Desarranjado Ninguém cobrava respeito Aí apareceu um e disse que agora é a sério Tá ok? Cada dia pior Esses caras aí tem que parar com isso Para, velho É brincadeira O cara não é o Batman não, velho Ele só é o Bolsonaro E fez lambança pra caramba na vida Nem começou a rir Calma E não vai parar tão rápido não Aguinaldo Silva Oi Aprendam a lição dada por essa Que já foi a mais bonita do mundo Sofia Loren Tinha uma foto da Sofia Loren Mulheres têm pelos Abandonar o hábito da depilação Questiona mitos E vira bandeira pela liberdade do corpo Ele tá falando isso porque tem uma campanha Ah Nos Estados Unidos Chamada Janeiro Peludo Que risa Que o Aldo Johanna tá na capa? Você tá nessa que você tá barbado Você faz uns 40 dias que você não faz É Ricardo Cruzou é O banheiro lá de casa tá em reforma Eu tô sem espelho Então não dá pra fazer a barba Mentira Mas vamos pro que interessa Vamos Vamos Essa campanha de Janeiro Peludo É uma modelo americana Que começou E ela tirou uma foto Com os pelos embaixo do braço É E aí falou Eu fico do jeito que eu quero O bisnaguinha tá nessa campanha Desde que nasceu É isso aí Me explica essa campanha Do pelo embaixo do braço Você tá deixando o seu crescer? Não Não tô Mas se quiser É o poder que você tem Sobre o seu corpo É o poder que tem Eu escolhi depilar o meu sovaco Eu também Mas quem quiser cultivar Fica à vontade Cara até eu depilo meu sovaco É isso aí cara É isso aí Quem quiser Fica à vontade Quem quiser Tem mulher que deixa crescer Descolore Pinta de arco-íris Não sei o que Fica à vontade É isso aí Descobriram que das principais Cervejas por malte no Brasil A 1500 é muito mais por malte Isso é igual mais sabor Mais corpo Sem falar naquela cor dourada Maravilhosa Então se você quer uma cerveja Mais encorpada Com sabor acentuado Experimenta uma 1500 Eles não economizaram no malte não Tá bom? Você encontra 1500 Na Vila do Espeto Na Vila Leopoldina No Arimbá Restaurante Na Pompeia No Bar da Praça Higianópolis No Bar do Edu Lá na Vila Olímpia Beba com moderação Beba uma 1500 Ricardinho A última mensagem Antes do intervalo A pessoa chorando Copiosamente Do lado Ou da cama Ou do caixão Levanta Levanta Você não pode morrer agora É o mais próximo É Faz sentido Ó Lembrando que no nosso Nosso zap Que é o nove Que eu nunca lembro mesmo 8333 89 89 Tem o par de ingresso Do Stone Temple Pilots Com o Bush E você manda a sua mensagem O que você pode falar No sexo Ou no velório Certo, negão? E o marido da rainha? O marido da rainha vai Não Ele já fez Já foi Vai pra 89 A rádio São 7h42 O verão O verão tá aí Nada melhor do que planejar Aquela trip com as subviagens Pra curtir o sol E aproveitar aquele merecido descanso Boa Várias opções de roteiro Confira só as ofertas de hoje Diária em Porto Seguro Com café da manhã Por apenas 72 reais Tem também passagem aéreo Pra Florianópolis A partir de 105 reais Com taxas voando avianca Sua viagem começa aqui Acesse já Submarinoviagens.com.br Britney Spears Antes de falar do Do velho rico Do velho do chinês Da chinesa Que não ouve hora E tem a chibatada da matinal E tem a Um monte de coisa É muito gostoso Então vamos começar Britney Spears falou Que vai parar de cantar Ela já tava num Ela tinha um show fixo Em Las Vegas Não daqueles cassinos Hotéis cassinos lá Ela tinha um show fixo Semanal lá Tudo E ela ainda faz uns negócios Ah legal Aquelas músicas Meu Deus A música tem mais de 20 anos E você tem quantos E tá vivo Quem disse Chris Brown Chris Brown Foi preso em Paris O que ele tava fazendo em Paris? Show? Ah não Foi passear O que você foi fazer lá? Eu fui fazer show Eu sou rica Ele foi passear E foi numa balada Disse que catou uma mocinha Lá na balada Levou pro hotel E crau E deu Tentou dar uma Só que a moça Alegou que ele Violentou ela Que ela não fez consensual Tudo E aí deu uma Declaração Foi na polícia Enfim Deu parte dele E a polícia prendeu Tá preso? Tá preso em Paris Eu não sei se já tá Eu já sou otário Mas ele foi preso Hoje de manhã lá Tem umas histórias Que são estranhas É então Eu sei que ele encontrou A moça na balada E disse que forçou ela E conta essa do marido Da rainha O que ele fez? Atropelou não sei quem Rainha da onde? Da Inglaterra Aquela velha que não morre nunca E o cara é um velho Também Mano O cara é velho não É o 20 anos ele tem É esse aí coitado aí Quantos anos ele tem? 97 Nossa Ele dirige Ele dirige Ele está numa estradinha Lá na Inglaterra Aí ele atropelou uma moça Ele disse que bateu um reflexo Do sol no olho dele E atrapalhou Era a lua Aí ele falou que a mulher Está querendo processar ele Que seja caçada a carteira dele Que disse que nem socorre Nem desculpa Ele pediu pra ela Ele é o rei 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 Ele tem que dar o exemplo Se ele faz a coisa errada Os outros podem fazer E o príncipe Ele é príncipe Príncipe do que das coisas? Porque é príncipe de porcaria Nem aquele príncipe lá Aquele que mora sozinho Naquela Paris X4 Com o jovem O jovem é pequeno príncipe Tome cuidado Para não se contaminar E outra coisa Vou te falar uma coisa Fala Uma só Uma coisa Um velho desse não pode dirigir Por que não? Mano Deixa eu falar um negócio pra você Ele paga imposto Está vivo E daí O menino de 16, 17 Não tem maturidade pra dirigir Um senhor Você está educado Um senhor de acima de 80 Ele já perdeu os reflexos Perdeu uma única coisa Alguns não Depende Mas a maioria Tem que fazer um teste Ver se ele tem condições Mas só um conselho Passou um dos 80 Tem que fazer um teste Passou um dos 80 Vem de um carro E fica só andando de Uber Táxis, negócios Você não precisa nem parar Carro Agora 97 anos Cada um cuida da sua vida Você não quer dirigir Você está querendo cuidar Da vida dos velhos Você vai morrer de infarto Mais cedo Cuidando a vida dos outros Calma velho 97 anos Não precisa dirigir mais Porque você não Mas ele precisa Ele é o príncipe Ele é o príncipe O príncipe não pede desculpa Por que ele não é rei? Ele tem um cocô Que nem rei é Ele é a mãe da rainha É o príncipe É o que mesmo Que nem Tomei cuidado Pra não se contravirar Se ele prestar Você não sei cuidar Ai meu Deus Não passe calor Negão Não, não pode Não passe calor Passe na Frigelar Lá você encontra Soluções completas Em ar-condicionado Cervejeiras Freezers Frigobares E muito mais Tudo pelo melhor preço Tá bom? Conte com os especialistas Da Frigelar Pra sua casa Ou pra sua empresa Em São Paulo Todo mundo já sabe Ar-condicionado É na Frigelar Lojas no centro Na zona leste E agora também em Osasco Ou lá no site Que é frigelar.com.br Pega um ar-condicionado Que essa cidade Parece uma frigideira ligada Ave Maria Fala Gugu Liberato Renovou o contrato Mas renovou Renovou É velho É velho É velho Que o Mali pergunte Ele renovou o contrato Aonde? Com a Record A Record Voltou Voltou Marcos Mion Marcos Mion Você também falou Que renovou o contrato Renovou Glória Adivinha André Marques Falou que ia fazer Um programa de culinária Quem é André Marques? Era aquele gordo Que virou mago O Mocotó Ah, o Mocotó Agora sim André Marques Mocotó Quem é o cantor? Mas ele é um cozinheiro Ele tem lojas Ele tem açougue Loja de comida Diz que ele gosta muito Ele é DJ Cozinheiro Ator É isso aí E assim vai Se a Globo quisesse Dar um programa Pra ele A Globo tá com tempo Danado Tô fora Olha que legal Esse ano Primeira vez O concurso de Miss Brasil Onde você indica Uma pessoa Pro Miss Mundo Vai ter uma transexual Ela é do Rio de Janeiro E ela é a primeira vez Que o concurso Abre pra uma trans Ela é do Rio Não lembro o nome dela Ah, tem aqui o nome Natália Oliveira Ela tem 25 anos E ela é trans? É trans E vai participar do que Que você falou? Do Miss Brasil Porque antigamente Agora não sei como Do FK Porque tinha um Um concurso só de trans E depois Mas esse de trans Não era Não andava pro Miss Mundo Não valia De trans Ah, tá Entendi agora Pra eu falar em trans Pra eu falar tudo Quem tá com Em maus Maus lençóis É assim Fala Maus lençóis Maus lençóis É o Nego do Borel É Porque o Nego do Borel Ele deu uma declaração Falando Eu não vou saber o nome Da transexual Tem um É, Natália Eu acho Eu não sei o nome Daqui a pouco Alguém manda o nome aqui Ele falou assim Dela Falou assim Ah, ele é um homem Muito bonito Aí pegou muito mal Nesse mundo Do Do GLBT Aí as pessoas Começaram a criticar Muito ele Ele foi num show Junto com a Anitta E a Anitta Tentou passar um pano Pra ele Mas não adiantou Todo mundo Estou vaiando ele direto E ele grava um DVD Essa semana E duas pessoas Já cancelaram a participação Por causa disso A mulher do Whindersson E a Ludmilla Ele já pediu desculpa Tudo, mas não adianta Pegaram no pé do menino Quem que tava com ovo de ave? Hã? Hã? Sabe dessa vitória? Eu nem li essa porcaria Um ladrão foi flagrado Com 19 ovos de aves raras Preso na barriga Quem que é isso aí? É, um cara que já tinha sido Procurado antes por isso Ele já tinha sido pego No Brasil Com um contrabando de ovos Da Arábia Saudita O cara é brasileiro? Não, não é brasileiro É irlandês É irlandês E tava roubando ovo de ave Isso, de aves raras Cara, esse povo tá muito louco Os caras tão muito loucos Roubaram o peixe lá em Ilha Solteira Muito louco Peixe de pesquisa Os caras roubam peixe, cara Foi preso o cara? Eu? Não, você tá solta Mas e o cara? Foi preso o cara? Não, não, não Eu entendi que você perguntou Você conhece o cara? Desculpa, tô me assurando Que cachorro o quê? E eu achei que eu tava muito louco Não, prenderam Ele tentou jogar uma desculpa Ah, não Era pra proteger eles Que eles se perderam na mãe Mas não rolou Aí prenderam o cara Mais uma frase aqui Fala a frase Daniel Paiva de Guarulhos Bom, vamos lá Chegou a hora de enterrar Onde eu enterro? Ah, escolhe qualquer buraco Ô, Denis Mota Eu tava falando daquela chinesa Que a mulher A mulher dormiu É Eu entendi Como é que ela conseguiu esse negócio? Aí ela dormiu Aí quando ela acordou É Eu não sei o que que treco Deu na porra da chinesa Que cada vez que o homem fala Ela não ouve a voz masculina Ela ouve um zumbido Um zumbido Aí quando Ela só ouve voz feminina Feminina Então, pelo que eu entendi da notícia Ela ouve voz feminina E não é mentira, não é verdade E as vozes masculinas Tipo, ficaram finas Ficaram um zumbidinho assim Ela não consegue ver Uma coisa grave, né? Que o homem acaba tendo um pouco mais grave na voz E aí ela foi num tratamento No outro rindo lá Pá, fizeram uns negócios Fizeram nas agulhas O doutor lá Que O colega do tatuado Como achou? Marmo Marmo Não O que tem a banda lá O ataque sonoro lá Como é que é? Ah, bicho O japonês, né? O japonês lá Esqueci o nome do japonês Vai marmo mesmo Vai marmo mesmo Vai marmo Esquece esse negócio Vai marmo o teu dedo muito grande Irmão Você tem que ir esse ano, hein, tatola De novo, tatola Todo ano, irmão Paixão antiga Sempre mexe com a gente Eu tô com 55 Paixão é lenda Já tem um lado da medicina Que fala que Você não vai fazer isso Você não vai fazer isso Com tatola agora Agora O cara já espetou vários Deixa ele Faz 15 anos que ele tá uma dedada Você vai acabar com o sonho agora Falando da chinesa Agora eu vou falar de um chinês Você viu essa história do chinês? O cara tava todos falando Eu quero um iPad Eu quero um iPad Eu vou comprar esse iPad Eu tô cansado de ter aqueles iPad fajuto Da China iPhone iPhone iPhone, iPad Ele falou Eu quero um iPad original 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 eu já tenho Eu quero um da lá Apple lá Quero essa aí Aí ele falou Tá bom Vamos falar O que ele fez? Ele vendeu um rim Olha que imbecil Esse negócio de site assim Mentira E vendeu Pô, eu tenho dois rins Os dois tão bons Alguém quer um? Aí o cara levantou a mão Foi o cara Aí comprou Com o dinheiro que ele vendeu O rim pro cara Fez aos exames Tudo Transplante Aí comprou um iPad Ele sobrou um troco Pra ir lá Comprar um lanchinho Aí o que aconteceu? Passado uns dois anos O que aconteceu? O rim deu problema O outro deu problema Fadigou Porque os dois trabalhando É uma coisa Agora um só forçando a bombinha Falhou Agora ele não tem nem um iPad Não vai pra mim Já tá indo pro sábado Já tá indo pro sábado Fazer uma frase Manda uma frase Pra esse chinês Mano Agora ele não tem mais nada Tá de brincadeira Manda uma frase Pro monorim Monorim Coitado do cara Que maneiro Os caras ficam malucos Com esse negócio de smartphone De tecnologia Calma, meu Os caras Faz que o mundo vai acabar Tá de brincadeira O Palmeiras Convocou uma reunião Uma reunião não Uma entrevista coletiva Amanhã Com o Galhote E com a tia Leila Pro quê? Provavelmente vai falar Da renovação Renovou já Já renovou? Já renovou Então pode encerrar Eu ia A casa via Eu ia Eu não vou mais Como é que cê sabe Que a gente contou Seu corintiano aforgado Cuida pro seu time La garantia Soy Joe Eu vi na televisão Já anunciaram Já anunciaram Já anunciaram Pode chegar a 400 mil Oitenta pau por ano Nossa senhora É muita melodia É muita alegria É bom namorar Ainda bem que eu sou palmeirense Rapaz Ave Maria Como tá seu Palmeiras Tá bem cara Bem demais Bem demais Campeão brasileiro E tem muita coisa legal agora Que tá acontecendo no Palmeiras Vou falar do Alisson O que tá acontecendo no Palmeiras Mandar um abraço Amanhã tem jogo lá Tem Palmeiras e Botafogo Mandar um abraço pro Felipe E outro abraço pro Caio É isso aí Pro Álvaro também Pra galera toda lá Ó Ó o maior campeão do Brasil Vem com tudo pra temporada 2019 Aliás passei hoje lá Pra pegar meu cartão lá Ah eu vi que cê postou É legal pra caramba Centenário Que é onde eu frequento lá Com os caras mandaram É verdade Renovação do Dudu Contratação do Ricardo Goulart Elenco fortíssimo Filipão comandando a rapaziada Libertadores da América Brasileirão Paulistão Copa do Brasil E muito mais Tem muita coisa legal Assistir a todos os jogos Do Palmeiras no Allianz Parque Uma cadeira Com o seu nome Nos melhores setores Da melhor arena da América Latina Passaporte Allianz Parque Isso é possível Além de muitos outros benefícios Cê pode emprestar o seu passaporte Pro coleguinha né Que nem eu tenho Eu tenho três Daí eu empresto um Eu empresto outro Ah o Kim vai comigo Vem o João Amanhã vai eu O Kim e o João Vem todo mundo Aí quando é de domingo Cê tá lá no encrenque Aí alguém pode Pode Aí vai todo mundo Pega meu passaporte E entra lá A sua cadeira tá reservada Tá lá Tá meu nome Tá Tola Godas na cadeira Tá mesmo Fogaz É nóis irmão Prestaporte pra um amigo Cê pode emprestar Desconto de 25% no tour Desconto de 15% Na loja online do Allianz Venda exclusiva De ingressos de shows Que vão acontecer na arena Esse ano que tem um monte Tá certo Limitado a um ingresso Por cadeira Sujeito a disponibilidade Aquela coisa toda Que a gente já sabe Preços a partir Pra essa cadeira A partir de 260 reais É isso mesmo É isso mesmo Aí só uma pergunta Eu compro essa cadeira Isso Você falou É tua Eu posso ir em qualquer jogo Qualquer jogo Sem pagar mais Sem pagar mais Você vai receber a carteirinha Chega aqueles jogos Na final do Palmeiras É isso aí Que é aquele desespero Pra comprar ingresso Todas as finais Desespero O ingresso vira mil reais A minha cadeira tá lá Deixa eu falar Se tiver alguém lá Eu falo Chama um segurança É sua Quem quiser entrar no meu Instagram Que é Tatuola Godas Eu postei lá Tem um cartão Tem um cartão Aquele cartão São todos os ingressos É um passe livre É um passe livre Eu entro a hora que tem jogo Eu passo o cartão Não preciso pegar Eu não vou pegar Chegar na bilheteria Pegar ingresso Entrar no site Pedir ingresso Não O meu cartão É o ingresso É automático Entendeu? Para é rimar E detalhe Eu posso emprestar Pra você Pro coleguinha Eu posso emprestar Pro Ricardinho Eu não quero Eu posso emprestar Pro pai do Angelo Pode Pro seu auxílio sim Mas pra mim não Pro seu auxílio Vale pra show? É o seguinte Pra jogo Pro show Você tem prioridade Pra comprar Não é isso negão? É isso aí Então aí eu vou aceitar Sua empréstimo Você compra com essa prioridade E no caso do Tatuola Ele tem três Ele pode comprar um por cadeira Então ele pode comprar três Perfeito Pode comprar três Exatamente Isso aí Ó Vou dar o site Pra você que quer ir lá Passaporte Allianzparc.com.br Passaporte Allianzparc.com.br Se você é Palmeiras Aqui é o seu lugar É nóis irmão Valeu Caio Valeu Felipe Álvaro Ó O Marcel do Capão Redondo Mandou a informação Que eu pedi O nome da trans Lá do caso do Negro do Borão É a Luísa Marilac Luísa Marilac Fala deles Mota Tem um IMPA Que vocês querem Eu quero IMPA Instituto Marmota De pesquisas avançadas Garante a sua notícia Dedo nervoso Tudo bem É o seguinte Motivos pra você Dar uma chibatada Fazer um amor gostosinho Logo que eu não acorda É o horário que eu gosto É de manhã De manhãzinha Você tá tipo Pegando fogo Olha os benefícios Ele te deixa mais produtivo No dia Porque desperta um negocinho Dá uns negócios Na sua cabeça ali Que liga uns fiozinhos E você já fica mais esperto Dá mais ânimo Essa parte já pula Eu não fico esperto nunca Eu vou perguntando Funciona isso Eu não fico esperto não Mas tá tudo certo Vai lá Você que vai lá dentro Tem que fazer direito Te deixa melhor Assim com humor Melhor o seu humor também É verdade isso, Daniel Você que transa de manhã No caso No caso das mulheres Tem um estudo dizendo Que elas se sentem mais Atrativas Mais sexy Poderosa aí Me fala se é verdade ou não Você se sente Quando você transa de manhã Mais atrativa Mais atraente Sim, com certeza Viu? Falei pra você Mas tá difícil Nem de noite E nem de manhã Vai Aí tem mais um monte de coisa Você pode usar Aquela ajuda matinal Que o homem às vezes tem É isso aí Você já sai É com o time aquecido É o Pipa no vento Pipa no vento Já levanta com a pipa Sabe aquele aquecedor Em pneu de Fórmula 1 Você tira a capa E vai pra pista Pipa já Pá É essa vontade Isso é mesmo Já E aí A última assim Não dá trabalho Já tá lá Já tá lá E a última assim É que abre o apetite Então se você não é um cara Que toma um café da manhã Todo dia Reforçado nesse dia Você vai dar aquele É verdade É mentira É verdade Você arrebenta Chega na padaria O super smartphone Merece as vantagens Do Team Black Aproveite o Samsung Galaxy A7 Doze vezes De R$129 por mês Na oferta Com 10 GB Pra vídeos do YouTube E muito mais Senha Olha que legal Você presta atenção Aqui olha aí Você tem redes sociais Mais ilimitadas Mais 10 GB Pra usar como você quiser Saiba mais em Team.com.br Team Black A evolução do pós-pago Mais um ano E a Team com a gente aqui Um grande abraço Pra galera da Team Pra galera da agência Todo mundo trabalhando forte E você que Quer mudar Vá pra Team É isso aí Fala aí Cardinho Eu tenho uma mensagem Depois eu queria o resultado Do campeonato inglês Do deles O Paulo de Lausanne Falou o seguinte Do chinês do iPad Dessa vez Quem rim Por último Não rim melhor A cada dia pior Lembrando que a gente Tá dando o par de ingresso Do Bush E do Stone Temple Pilot No telefone Que é 9 8333 89 89 É isso aí Esse é o telefone E você pode mandar A mensagem Do que mesmo Ricardinho? Mensagem do Troca-troca Não dá mais tempo Acabou o programa Tá de brincadeira Fica aqui você Até as nove Estão recebendo as mensagens É grosso demais Sal grosso Sal grosso O cara voltou de férias agora Trabalhou uma hora Chegou aqui a sete Eu trabalhei o dobro do dedo O cara acorda e já vai correr É verdadeira De vez que fazer aquele amor gostoso Vai me virar por ela O que aconteceu com a Fátima Bernardes E com a Ah é uma história tão chata Maria Gadu Onde está você Fátima Maria Gadu Maria Gadu É tão chata essa história Tão besta velho Mas eu posso explicar rápido Então vai Rápido O Harry Potter O Harry Potter tirou uma foto com a Fátima O Harry Potter é o namorado dela É O deputado agora Aí Só que era uma fazenda Tinha umas vaquinhas lá Aí ele falou assim Nossa mano Vou matar essa vaquinha Não falou nada disso Ah não Ele falou nada disso Eu vou começar de novo Vou começar de novo O Harry Potter Tava com a Fátima Bernardes Numa fazenda Tava cheio de vaquinha lá Aí ele falou o que Pé Ele escreveu o que na foto Nossa mano Vou matar Ele escreveu assim Namorada boa É aquela que te acompanha Todos os momentos Até na hora de tirar o leito De ordenhar As vaquinhas Ainda falou de minutinho Pra ser fofo Ele é fofo Foi fofo Aí a Maria Gadu veio Apavorou ele Falando que ele era machista Por duas coisas Porque tinha uma foto Porque primeiro que Ela não é namorada boa Não se classifica Namorada boa Porque ela faz isso ou aquilo Namorada boa Namorada boa Machismo Nossa que vontade Meu Que maconha estragada É essa que ela fundou Aí depois ela falou assim E outra Machismo também Mas ela faz assim Com a mão Faz Faz assim A Maria Gadu Não tô acertando a nada Ela vai te pegar de jeito Não vai sobrar nada Essa bunda branca Não é branca Outro motivo qual foi Eu tô tentando É morena Coordinata Cala a boca Vocês tão falando É minha bunda Como se eu não tivesse aqui Eu tô presente Vários trabalhos Esquece o outro motivo Ela falou que pegou Na tenta da vaca Isso é machismo Aí Aí Ficou reclamando Aí um monte de gente E o que a Fátima falou Ah deu um esculacho Não deu um esculacho Não Deu sim Não deu não Resolve Resolve Lê se é esculacho Ou se ela foi fina O Denis vai ler Vamos lá Um esculacho Com classe Aí eu concordo Você não deixou Terminar de falar Animal Também não vou ler mais Lê Namorado bom É aquele que rir com você Porque concorda Que a gente só leva A vida a dois Em momentos felizes Que vivemos Aí salve o respeito E a defesa da alma Nas redes Fora dela Ela falou assim Escuta Cuida da sua vida Filha da mãe Eu sou eu É um sapo Eu posso falar Eu tenho uma varinha Pra me fazer subir Nas estrelas Todo dia Eu sou o Harry Potter O Harry Potter Me põe em cima da vassoura E faz eu voar Campeonato inglês Campeonato inglês Campeonato inglês Mas tem que ser logo Se vocês atrapalharem Vai Volvs For Tracer 3 Vai Eu aprendi a falar Porque eu acabei indo pra lá E eu fui ver um jogo lá Vocês sabem isso né Quem que eu vi mesmo Tottenham e Volvs E o Volvs ganhou Foi mó bom Aí o que aconteceu E eu aprendi a falar Esse jogo foi legal pra caramba O jogo foi O Volvs virou O jogo Barf To Western 1-0 Liverpool 4 Se's Palace 3 Quem? Se's Palace Hein? Tá escrito se's Palace C Mas Se's Palace Crystal Palace Crystal Palace Como é que é? Só tinha o C Mas United 2 Bristol 1 1 1 Newcastle 3 Cardiff 0 É nude né É nude Cardiff 0 Cardiff 0 South South Pantone 2 Everton 1 Nossa que bonitinho Arsenal 2 Chelsea 0 Nude Hunter Fields Zero 2 Não Hunter Fields Nude Manchester City 3 3 3 Fulham 1 E Tottenham 2 O Tottenham Acabou? Acabou Obrigado Acabou Na Smart Fit A gente corre Levanta peso Dança Faz circuito De emagrecimento Tô falando da Smart Fit Você não cansa de não vai Lá não cansa Tem cada uma E agora pra facilitar a sua vida Tem treinos exclusivos Tem que se exercitar Na maior rede de academias Da América Latina A Smart Fit Mais de 480 unidades Planos a partir de 69,90 Smart Fit.com.br Faça a sua adesão Vai que é fácil Vai Vai lá Vai pra Smart Fit Tá bom? Momento Maguila Fica aí Até as nove Até as nove Pra compensar O outro que você fez Seu animal Mortinho Falaram que Modinha Ficou todo irritadinho Modinha Modinha Vai Fala aí O poderoso Quem levou O álbum de figurinhas Completo da NFL Oferecido pela Panini Foi o Alexandre Nunes E tem também Um par de ingressos Pro show Do Stone Temple Pilots Mais Bush Oferecido pelo Tatola Valeu lá No nosso WhatsApp Quem ganhou Foi o Paulo Rocha Que mandou a frase Do Troca Troca De frases que valem Pro sexo Ou pro velório Ele mandou Ele tava respondendo Tão bem ao medicamento É boa É boa Vai Acabou o bisaguinho Acabou o que? Deixa eu só mandar um abraço Pode mandar um abraço Pro Gui Pro Guilherme Ele joga bola com o Murilo Ele é novinho Ele tá ouvindo o programa Com o Márcio O pai dele Márcio Grande abraço Valeu Fala Ricardinho Eu tenho uma pergunta pro Denis Fala Ô Denis Que história é essa dos guardiões Colocaram o prefeito Contra a parede Lá na novela A Samira lá Ela tá comprando a alma de todo mundo Até o mendigo tomou banho Tomou pra ir na inauguração Não que eu assista Na inauguração do restaurante Vocês tão falando do que? A novela O cara cortou a barba O mendigo cortou a barba A Samira lá Devia tá com piolho aquela barba Não, devia tá A Samira sabe que o segredo delegado da calcinha Aí agora ela seduziu o mendigo de novo E o... Samira, quem é a Samira? A velha lá A Valentina Essa aí Quem é o cantor? Ah, tem mais cara de Samira Do que Valentina Isso eu concordo com o Denis Aí você muda o nome? Eu mudo Quando eu não gosto do nome eu mudo Tá certo Tá certo Obrigado, Cicleta A Globo fala o nome que ela quiser Aí o que aconteceu? Cicleta E aí o prefeito Ele é apaixonado pela Samira E ele tá ganhando um jabá pela antena É Valentina, Cicleta É a mesma coisa E é cunhado, né? E aí o filho dela tá chateado São oito e seis Obrigado Obrigadinho Vocês querem mandar Quer falar alguma coisa? Mandar um abraço? Não quer? Chega aí, chega aí Senão ele não para de falar, irmão Aproveita Olá, boa noite Meu nome é Pablo Eu sou de Orofino, Minas Gerais Orofino, cara Que legal Ah, você que é o Pablo Você manda um monte de mensagem Filho do mundo Que legal Apesar de morar longe 89 tá na minha vida há muito tempo Ó que legal Um CD Ele tá com um CD na mão Dez anos De 89 Boa, que legal isso Mamonas ao vivo aqui Que legal E você veio Você morava em São Paulo Ou você ouvia lá mesmo? Quando eu vinha pra São Paulo Quando eu chegava ali Pernambandeirando Isso já dava o sinal Eu já trocava a rádio Já trocava a rádio E vinha pra São Paulo Aproveitava pra ouvir a rádio Pô, que legal, Pablo Legal Grande abraço pra você Muito obrigado, viu, cara Parabéns pelo programa E obrigado pela companhia Que vocês fazem pra gente Pô, legal Vou ver se eu consigo um boné Pra você Alguma coisa da rádio Pra você levar daqui, beleza? Valeu Valeu, cara Obrigado Alguém mais quer falar, amigão? Vai lá E o nosso moleque aí Fala aí Vem cá, Enzo Vem cá, Enzo Chega aí E eu sou o Enzo de Santo André também É o filho do Filho da mãe É o filho do pai, Enzo É isso aí Queria agradecer a todos vocês Por sonar toda essa alegria pra gente E é um prazer sempre estar com vocês aqui Valeu, cara Um abraço forte Saudade de você, Denis Pra quê, velho? Pra que tem saudade de mim? Até eu tenho que saudade de você Sai fora, tem saudade de mim Tá perdendo tempo O modinha Valeu, Enzo Valeu, cara Quando começam as aulas, cara? Começa dia 28 É? Você já tá preparado? Tá com saudade de voltar pra escola? Não tá nem com a vontade É, mais ou menos Só por causa dos amigos mesmo É, todo mundo gosta de ir pra escola Estudar É outra coisa Pra chegar o carnaval Não chega dia 28 Não vai chegar, né? Eu peguei de elogiar o menino Pra mavalseque ali Aí ele vem me dar uma dessa Aí, tá vendo aí Muito bom, fala As pessoas estão elogiando aqui Que o Campeonato Inglês Tem times novos nesse ano É a temporada 2019 Chega Fim de jogo Quem não faz Toma